Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Como as águas do rio Então subirei Como na mão curado Eu abro mão De tudo o que sou Só pra ser visto Ó meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão No seu poder Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo e se misturar Como as águas do rio Então subirei Como na mão Curado Eu abro mão De tudo o que sou Só pra ser visto Ó meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purificar Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purificar Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder É DAMSE Eu quero ser limpo Mas a mãe O meu orgulho Quebra o meu orgulho Legenda Adriana Zanotto